Vamos cortar as unhitas? Sim, senhor! E agarrar-lhe uma patita? Sim, senhor! E também outra patita? Sim, senhor! E tapamos os olhitos? Sim, senhor! Alunção ao marlito? Sim, senhor! Há também alguns pretitos? Sim, senhor! Mas eu quero perguntar... O quê? Como é que se caca? Eu digo que é assim... Fua! Ei! Fua! Ei! Fua! 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 Oh, lacrão! Oh, lacrão! Oh, lacrão! Tu vais ficar! Oh, lacrão! Oh, lacrão! Oh, lacrão! Tu vais ficar! Venham todos, meus senhores! Vamos caçar o lacrão! Que animal tão perigoso! Ai, que coisa! Ai, que coisa! É melhor dar-lhe um pão! Pode, sete! Como é que acha? Só aparece de noite! É quando a luz! Onde? 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 Do dia não há lacrão! Oh, lacrão! Oh, lacrão! Oh, lacrão! Que vai ficar! Oh, lacrão! Oh, lacrão! Oh, lacrão! Que vai ficar! Oh, lacrão! Oh, lacrão! Que vai ficar! Oh, lacrão! Oh, lacrão! Oh, lacrão! Que vai ficar! Vamos cortar as unhitas! Sim, senhor! E agarrar-lhe uma patita! Sim, senhor! E também outra patita! Sim, senhor! E tapamos os olhitos! Sim, senhor! Alguns são amarelitos! Sim, senhor! Há também alguns partitos! Sim, senhor! Mas eu quero perguntar! O quê? Como é que se casca? Eu digo que é assim! Fuá! Ei! Fuá! Ei! Fuá! 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 Oh, lacrão! Oh, lacrão! Oh, lacrão! Que vai ficar! Oh, lacrão! Oh, lacrão! Que vai ficar! Venham todos, meus senhores! Vamos prender o lacrão Foi preso por ser picante Por isso levou com pão Já não pica nem de noite Já não há nenhum lacrão Ora o lacrão, ora o lacrão Ora o lacrão que vai ficar Ora o lacrão, ora o lacrão 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 Ora o lacrão, ora o lacrão